Sinto que tua mãe já tá ligada Que veio o netinho por aí Será que ela está preparada Pra ouvir que sou o pai dele, sim Ela sempre disse que ia te casar Com um homem bem rico Para te sustentar Mas eu não sou o cara errado Eu tenho como provar Eu trabalho e chego tarde Minha sogra e o leite eu nunca vou deixar faltar Sempre fui esperto Mas no vacilo Ela engravidou de mim E não vou deixar ela de lado E o filho eu vou assumir Eu sinto que tua mãe já tá ligada Que vem o netinho por aí Será que ela está preparada Pra ouvir que sou o pai dele, sim Ela sempre disse que ia te casar Com um homem bem rico Para te sustentar Mas eu não sou o cara errado Eu tenho como provar Eu trabalho e chego tarde Minha sogra e o leite eu nunca vou deixar faltar Sempre fui esperto Mas no vacilo Ela engravidou de mim Ela engravidou de mim Ela engravidou de mim E não vou deixar ela de lado E o filho eu vou assumir Sempre fui esperto Mas no vacilo Ela engravidou de mim Ela engravidou de mim E não vou deixar ela de lado E o filho eu vou assumir Eu não sei se tem a coração Eu vou deixar ela de lado Eu não sei se que o amor E eu não sei se que o amor Você quer se, eu não sei se que o corpo